Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu tô vacinada! O que que fez? Era pra te dar um susto. Mas nem do Rua do Medo me deu medo. Aê Brasil! Quem diria que... Mas não é de terror, não é de pesadelos, não é de ficar sonhando com assombração no meu pé. Ainda. Ainda. Enfim, insistiram. Sim. A gente arruma os melhores amigos da face da terra que conseguiram fazer o que eu não consigo em 10 anos. A menos. Que é convencer a Cris a assistir um filme de um pseudo-terrorismo. É, mas eles falaram, é tipo pânico, pânico eu assistia, me dava até vontade de comer pipoca, porque começa estourando a pipoca na panela e tal. Me dava vontade. Aí eu falei, vou ver, vi, realmente. Na quentinha de pipoca. Na quentinha. Aquela quentinha fininha. Meu sonho era isso, eu nunca comprei esse negócio, eu nunca vi. Mas enfim, Rua do Medo é tipo pânico, mas não é pânico, mas é tipo. Isso. E não é porque tem o mocinho lá da caveira, não é por isso não, é porque a vibe da contação. Como é que é o mocinho da caveira? Não é assim. É que a vibe da... Isso é psicose. Não, eu sei, eu misturei as coisas. Porque o terror na minha cabeça é tudo misturado. É tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo inferno. Mas esse aqui não é o inferno, é bom. Olha, é bom. É bom. Você não tinha falado isso na primeira vez. Você teve que maturar. Eu falei que o final é óbvio. Isso. O final é clichê, gente. Amor não vence demônio. Para com isso. Não vence demônio. Ah, eu te amo. Morreu demônio. Não, é. Ele continua aqui dentro. É demônio. O maluco faz uns negócios ali, chamando Baltazar. Todos eles. O amor não vence. Todos eles estão no jogo do diabo. Por algum motivo. Mas o amor não vence, tá? Então não se engane. Se tiver um negócio aí na tua casa, chama uma benzedeira. Não fica com esse negócio de eu amo meu marido, vai dar tudo certo. Eu amo minha esposa. Não vai dar certo. Olha pra mim. Me reconheça. Enquanto você for casa pelo mal. Pegação não mata demônio. Vamos começar por aí. Aí a gente fica alinhado e pode falar de Rua do Medo. Tá. Me cansa. A história do Rua do Medo começa como? Tem uma cidade, Shadeside. Shadeside é a cidade do Shade. Eu falei isso o tempo inteiro. E tem a outra cidade, Summerside. Isso, que é a cidade rica. É. Summerside, tudo dá certo. Tudo dá certo. Por quê? Shadeside. No pacto com o demônio. Shadeside. Não fez pacto com o demônio. Fica querendo fazer textão? Não dá certo. É a cidade do textão. É a cidade. Todo mundo. 100% dos habitantes daquela cidade fazem textão. Então é como? Tudo Shade. Não dá certo. Não dá certo. É tudo militante. Tudo militante. Gente, não funciona. Pra gente não há arco-íris. No fim do arco-íris. Entendeu? Não tá tendo. Por mais que a gente tenha ali uma história de protagonistas super fortes. Todos são fortíssimos em Shadeside. Porque a militância traz o quê? Traz força. Constância. Eles estão ali na batalha. A galera do Summertime, eles estão lá... É de Summertime? Summerside. Ah, é Summerside. Shadeside. Agora eu entendi. Eles estão, galera, do lado da luz. Na verdade, não é da luz. Tem o pacto do demônio. E a galera da militância, que tá na sombra, mas na verdade... Ih, gente. É bom. Assiste Rua do Medo. Isso. É bom. Mas de onde vem Rua do Medo? Pandamento? Da Netflix? Tadam. Não, então. É uma série de contos, né? De terror. Não sei, é? Tá aí. Cadê meu negócio? Então, vamos fazer o nosso biscoito? Biscoito. Biscoito. É, tá linda essa arte. Tá. Eu que fiz. Então, é uma série chamada Fear Street. Aqui tá escrito que são mais de 50 livros. Tem mais de 150 contos. Porque nem tudo virou livro. Do R. L. Stein, que é o autor aí que fez, ou barra autor, não sei qual é o rolê. Mas criou. Fear Street. Sim. São vários contos de terrorzinho, que não é terrorzinho. A Ju tinha até falado o nome do tipo de terror, mas eu não lembro agora. Slate? 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 Não lembro. Mas é o terror que não dá medo. É o terror que só fala, tem um demônio. Vida que segue. Vida normal. Não é atividade paranormal que vai estragar seus hábitos noturnos. É o monstro que corre atrás de você. É isso. É o bicho papão. É o bicho papão. E aí, tem várias coisas. Aí a Netflix fez o quê? A Netflix catou a esposa do menino Duffer, que faz Stranger Things, e falou, anjo, vem aqui. Vamos fazer um negócio. Vamos fazer uma trilogia de filme. Vamos fazer uma série. Não. Não vamos fazer um filme. Não vou te prender até você virar um adulto fazendo um papel de criança. Vamos fazer três filmes. Acabou a história. Tudo junto. É isso. Tudo ao mesmo tempo. Aí, ela lançou uma por semana. É. Tem o Rua do Meio de 1994, trilha sonora impecável. Isso. Rua do Meio de 1978, trilha sonora igualmente impecável. E a de 1666, que não tá tendo trilha sonora, porque no caso a gente não sabe que tocava naquela época. Não, mas aí tem cenas de 94 que trocam trilhas sonoras impecáveis. Porque a gente não tá sabendo achar... Porque a gente viveu essa época. Aí, pra gente... Caraca, a gente chegou nesse ponto da história da humanidade, que a gente olha e fala assim, nossa, um filme dos anos 90, que beleza. Tem dez anos que a gente não grava vídeo junto pra esse canal. Não é verdade. É verdade. A gente só tá fazendo live. E aí, agora que a gente tá aqui... Aí, dois protagonistas. Não sabe. A gente não sabe começar mais. O povo ficou cadê plenamente nos seus vídeos. Rolou boatos de que a gente tava tendo caos no nosso relacionamento. Olha isso. Tá tendo caos? Quanto bom. A cara dele maravilhosa. Tá tendo caos no seu relacionamento. A gente tá sendo a melhor fase do meu casamento. Brasil. Tá, meninas. É sobre isso. Bom, continuando. O terceiro, de 1666, não tá tendo trilha sonora no Spotify pra gente se referenciar. Exato. Então, a gente só vai ver umas bruxas sendo queimadas lá. Volta. O que que acontece? A gente tem essa história. E aí, o grande rolê... Só tem um plot. Bem básico pra gente poder entender o que acontece. Tem uma bruxa que amaldiçoou Shadeside. E, de tempos em tempos, ela retorna encantando uma pessoa da cidade. Pra matar outras pessoas. Pra se vingar. Porque ela foi queimada... Não, ela foi enforcada na cidade. Na cidade. Na verdade, a bruxa, ela é pintada como vilã, mas ela não é vilã. Não é vilã. Ela é a justiceira. Ela tá aí há 300 anos tentando resolver o problema dela. É. E, do outro lado, a gente tem um demônio que é verdadeiramente o nosso querido vilão. Isso. Porque o demônio soterrou a bruxa. Não conta quem é o vilão. Não vou contar. Mas, é legal que a gente vai entendendo a história da bruxa. E a bruxa, gente, ela conta a história dela através dos olhos de outras mulheres da cidade. É, porque é aquela... É, isso é legal. Isso é bem simbólico. Só mulheres. Só mulheres. Isso é mega simbólico. É do tipo, tá vendo essa minha dor aqui? Lute por mim. Isso. E a palavra da militância tá passando. Só que aí, a gente tem que levar em consideração que, desde 1666, mentiras estão sendo plantadas... Sobre as mulheres. Na cultura dessa cidade, pra acreditar que tudo que vem da bruxa é uma maldição. Mas isso, vamos abrir um parênteses aqui pro Cuxa Zão. Não é de 1666, é da humanidade, né? A mulher pisa torto a bruxa. É. Vem nas fogueiras. Aí, se for lésbica, então, vem nas fogueiras com louvor. Cara, lésbicas não morreram nessa trilogia. Não. E isso é, assim, forte sucesso. A gente já tá aplaudindo a Netflix aqui, porque lésbicas sobreviveram e foram vencedoras no final do negócio. A gente já tá agradecendo esse rolê aí, porque matam as bichinhas a dar com pau nos entretenimentos. Mas aí, o que que acontece? Em 94, começa com aquela menina lá do shopping de Stranger Things. Isso. A menina, a Sage, né? Não, a Sage, a Sage vem depois. Ah, o shopping que é de Stranger Things. Tá bom, desculpa. A menina que faz sorvetinho, que agora tá vendendo o livro de terror. Ah, é verdade. Também é reaproveitamento. Reaproveitamento. A Netflix vai aproveitando a galera jovem dela. Ah, vai todo mundo reaproveitando. E aí, quando a gente pula pra década de 70... A gente vê a Sage também reaproveitada. Exatamente. Mas aí é legal, que quando a gente vai pra 1666, é o saudão do casting. Que é todo mundo junto. E é todo mundo lá. Porque não tamo querendo escalar gente nova. Eu vou fazer o saudão, tá todo mundo aqui. Caraca, tá todo mundo, cara. Foi tipo assim, vocês aí sentados. Levanta, vem. Tá com pano em cima, 1666. É. Foi isso. É. Mas aí é legal, cara. A história é legal, é divertida, é gore. Aí vem um negócio que eu virei a cara de vez em quando. É, muito sangue. Tem muito sangue na nossa casa. Muito sangue. Desnecessário. Negócio de cabeça triturada. E arranca, é. Estraçalhar com martelo o olho. Ih, umas facas na cabeça. É, muita facada. Cara, todos os personagens tomam uma facada. Muita facada. Muita gente morre. É. Muito sangue. Não sei se você passa mal. Teve umas grávidas aí que me mandaram mensagem falando rola. Eu falei, melhor segurar um pouquinho. É. Para nascer. Espera nascer. É. Para e primeiro, depois a gente conversa. Mas tem grávida que não liga. Tem grávida que come frango frito assistindo isso. Mas, ó. Grávida que me pergunta se está de boa é porque não vai assistir. É, porque não é de boa. Mas se tu for grávida ruim, vai lá, gente. Se tu for grávida, sangue, frango frito, essas coisas, vai lá. Tu for grávida, sangue, frango frito, é só... Grávida, sangue, frango frito. Você vai lá qual é o seu estilo de grávida. Como é que você é grávida, frango frito? Pô. Não, é isso. Ah, então. A diretora, ela falou o seguinte. Uma das coisas mais empolgantes sobre Rua do Medo é o fato de que o universo é absurdamente grande. Temos potencial para criar um terror onde você pode ter assassinos de muitas épocas diferentes ao mesmo tempo. Há o cânone na nossa mitologia principal, que é construído em torno do fato de que o diabo vive em Shadesides. Isso. Mas também tem espaço para desenvolver o resto da história. E aí ela continuou falando... Muda aí o slidezito. Antes da gente comentar. Ela falou que a esperança dela é que o público goste o suficiente para que eles possam começar a construir e pensar sobre o que seria a outra trilogia. Porque é aquilo que eu te falei. Tem mais de 150 histórias. Sobre o que seriam os filmes autônomos. Tipo, vamos fazer aqui uma historinha, paradinha. Sobre o que seria uma série, talvez, de alguma história que precise de mais pano de fundo ali. E ela disse que nem pensa como TV ou cinema. Tipo, é um estilo novo de contar história. Então, vai que a Netflix, sei lá, lança uma série no streaming que termina como um filme no cinema. Pode ser. Pode acontecer. Ah, que maneiro. Entendeu? É o multiverso do terror. É o multiverso do terror. E aí, a diretora falou também em entrevista que eu vi, que ela quer fazer tipo o MCU do terror, entendeu? Aham. Maluca. Mas assim, uma coisa é inegável. O primeiro filme começa num shopping. Sim. A primeira coisa que a gente fala quando aparece o shopping, fala assim, igual o shopping de Stranger Things. Mas é mentira. Calma, calma. Ah, eu vou defender. Calma. Aí, o filme se encerra no mesmo shopping. Vou defender, já posso defender. E aí, as pessoas falam, e é tudo neon. Tudo neon. Tudo neon. Lindíssimo, inclusive. É, cara. É, cara. Final dos anos 80 de Stranger Things e início dos anos 90, é tudo neon. Isso. E aí, a galera no Instagram. O Instagram caiu de pau falando, copiou, mesmo shopping. Mesmo shopping. Copiou o Stranger Things e botou uma árvore no meio. Vou defender. Ah. A diretora de Rua do Medo é casada com um dos Duffer. Um dos criadores aí de Stranger Things. Sim. A bichinha veio a público em 357 entrevistas e ela já começava a entrevista falando, olha só, antes de mais nada. Sobre o shopping. Eu inventei o shopping. Entendeu? Eu inventei essa história do shopping. Eu inventei essa cena. Eu que botei tudo ali pra acontecer dentro do shopping. Tava tudo no meu marido. Eu queria mostrar pro meu marido. Eu gravei já tem um tempão. É. Só que Stranger Things 3 foi lançado antes. E meu marido... Copiou. Foi. Copiou. Aê, Brasil. E tá todo mundo falando que eu copiei meu marido. Mas eu juro que a ideia foi minha. Eu acredito nela. Entendeu? Eu acredito nela e a defenderei eternamente. Stranger Things é plágio de Rua do Medo. Eu morrerei com essa defesa aqui sobre a mulherzinha. Tadinha. Exatamente. Mas assim, no geral, Rua do Medo é muito bom. É divertido. É curioso. Tem textão. Porque a gente fala ali sobre o quanto que você ser diferente numa sociedade extremamente conservadora, no sentido ruim da palavra conservadora, te coloca em risco. As pessoas querem te matar porque você não beija a mesma pessoa que ela. É. Entendeu? Ah, eu gosto de beijar menina. Morre. Ah, eu gosto de beijar menino. Morre. É isso que a sociedade faz. E aí, Rua do Medo vem como uma crítica drástica. Eles vão parar de matar pessoas. Com essa palhaçada extremista. Deixa as pessoas serem quem elas quiserem ser. Vamos ouvir. Vamos dar nossa opinião. Vamos nos respeitar e seguir vivendo. É isso. Porque se não for, tu fez pacto com demônios. É isso aí. Se o filme te fala. Se você pensa diferente disso, tu reveja seus pactos. Exato. É sobre isso. Mas Rua do Medo vale a pena. Vale. A gente recomenda. E se sair mais os negócios híbridos aí de Rua do Medo, a gente vai assistir agora. A gente assistiu tudo de uma vez. Fizemos um maratonão. Rua do Medo. Foi legal. Não, eu fiquei pensando, vou sonhar com sangue. Não sonhei. Não sonhou. Deu tudo certo. Sabe o que é incrível? No dia anterior, eu assisti A Guerra do Amanhã. Sim. E eu achei que eu ia sonhar com os bichos da Guerra do Amanhã. Não sonhou. Não sonhei. Eu também não sonhei. E aí no sábado, a gente assistiu o Rua do Medo. Você pensou isso e não sonhou. Não sonhei. A gente pode ir além, Cris. A gente pode testar nossos limites. Não, não, não. Não precisa. Não precisa testar mais nada. Obrigada. Obrigada. Comenta aí se você gostou de Rua do Medo. Se você não gostou, também comenta. Tá de boa. Eu não sou apegada a esse conteúdo. Você pode falar mal dele. Eu não vou defender ninguém. Só a diretora. Que ela criou o shopping. É isso. O que você fez? Você vai ter que ver o vídeo. É sério? O que você fez? Você botou um filtro. Você botou um filtro. O que foi? Enfim. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. É isso. A gente se encontra aí no conteúdo. E aí, gente, a gente está devendo um monte de conteúdo para vocês. Você não pode lembrar, Cris. Não, eu vou lembrar aqui. Porque sempre vem o povo falando, mas é isso? Mas aí as pessoas comentam no inbox do Instagram. Não é comigo. A gente vai entregar para vocês ainda. Descoberta das Bruxas 2, que a gente não entregou. Ragnarok, que a gente não entregou. Lupin 2, que a gente não viu também. Não viu. Mas Ragnarok a gente já viu. Mas o que? E Young Royals. Vamos conversar com vocês sobre isso. Qual é o outro que eu vi também? A gente vai ver. Vou estando aí nos comentários. Ah, vai estar aí. Vai botando aí. O que vocês têm visto nos últimos dias? Vamos gravar juntos. Ficamos de bem. Ah, gente. Não teve briga. Amanhã está no tititi. Nem tem mais tititi. Agora é fofocalizando. Ah, é. É um negócio no Instagram. Zoado. Enfim, beijo. Voltamos. Até a próxima. Tchau. Não sei até quando também. Vamos ver. Tchau. Tchau, tchau.